A Escola Secundária de Ponte de Lima está a participar novamente no F1 in Schools, um concurso pedagógico de cariz internacional. Nós começámos o ano passado por formar a equipa K-Storm, onde fomos já apurados para a final nacional e ficámos em terceiro lugar, onde também ganhámos o knockout e de lá para cá fizemos uma remodelação na equipa e agora somos os K-Imitos e estamos numa fase de apuramento que já passámos e agora estamos a preparar-nos para a fase regional e o nosso objetivo é ir na regional e ganhar e poder dar seguimento ao nosso projeto. O desafio inspira os alunos a aprender em diversas áreas. São mentores, construtores e pilotos dos carros que por eles são criados. Nós começámos o ano passado a concorrer, concorremos no regional, na altura foram cerca de seis equipas, ficámos em primeiro lugar, passámos para uma fase nacional, no nacional já enfrentámos 21 equipas, diferentes escolas, todas elas diferentes, e no nacional ganhámos também o primeiro lugar, mas vários prémios, ganhámos a apresentação verbal, pt-splay, carro mais rápido, patrocínio e marketing, sou eu que desenho o carro, quando é preciso desenhar alguma coisa, mesmo desenho os vídeos, parte de vídeos da apresentação de display, um vídeo de mostrar o carro, sou o que faço as áreas. Beatriz estuda humanidades, mas juntou-se também recentemente a este projeto. No ano passado havia outra equipa que era a Team Rocket e eles foram até aos mundiais e durante esse tempo eu tinha inglês e a professora, que agora é a nossa mentora, ela pediu-me assim às vezes um pouco de ajuda com o inglês. Quando passei para o 12º ano, a professora então convidou-me para vir substituir um colega deles, que já não podia fazer parte da equipa. E eu aceitei porque este projeto é muito bom e é extremamente bom também para o nosso currículo. E ao princípio, porque o projeto não se dedica só ao carro ou à parte técnica, há muitas outras variantes dentro do próprio projeto, como o design, a construção dos portfólios, também há uma grande componente escrita e também uma grande componente social. Cada equipa tem que desenhar o seu próprio carro e depois construí-lo. Várias empresas locais patrocinam as equipas da Escola Secundária de Ponte de Lima. São alunos que nós escolhemos por várias competências que vamos analisando e, sobretudo, porque o ano passado fomos desafiados pelo CITEV, o nosso Centro Tecnológico aqui da zona do Minho, portanto, Famalicão, a voltarmos a entrar em concursos a nível internacional, neste caso para o F1 in Schools, portanto, que é uma competição patrocinada pela F1 internacional, que cria esta componente pedagógica, que na Inglaterra existe há mais de 30 anos, que vai desde a primária, na Inglaterra vai desde a primária até o ensino secundário e o objetivo é muito motivar que os jovens mexam em coisas, manipulem, criem, criem um trabalho em equipa, ou seja, se liguem à engenharia desde pequeninos. Todos estes alunos têm a possibilidade de fazer várias mentorias com várias empresas, todas elas a ver com o projeto, a parte, principalmente, de maquinação, a parte de desenho. Inclusive, temos uma mentoria já marcada para a próxima semana com o INES, com a Faculdade de Engenharia Mecânica do Porto, onde eles vão testar o carro que conceberam e já maquinaram no Tornal de Vento, portanto, são materiais que nós não temos condições de estudar na escola, onde eles têm a possibilidade de fazer uma aprendizagem, que era impossível fazer-se numa escola secundária, porque não temos equipamentos nem laboratórios para isso. O F1 in Schools é um desafio multidisciplinar que exige tempo e dedicação, mas que constitui também uma boa rampa de lançamento para o futuro destes jovens.